E hoje eu vim aqui, calma aí que minha irmã vai chegar Hoje eu vim aqui para fazer um vídeo, a gente já tem até um caderninho É de coleção, eu já tenho muita coleção, entendeu? Eu já tenho muita coleção, então... Mais coleção, muito bonita Ó gente, tem até dois cadernos, dois cadernos Porque eu peguei, que não uso mais Ai, tem que esperar a minha irmã Com a ingressa de mim, só um profundo Então, ela é a bela do Messina Gente, a gente já vai tomar aí, só um minutinho, tá bom? Só um minutão, só um minutinho, só um minutinho Ai, não sei, só sei que tá, acho que tá muito engraçado Mas eu quero fazer meu vídeo E quero que vocês deixem muito like E acompanhe o vídeo aí Gente, ó esse daqui, calma aí Eu vou te mostrar Ó esse Tá muito caprichoso Um dia eu vou chamar essa menina para fazer comigo e com a minha prima Um dia Vai ser hoje Vai ser hoje, que eu vou te chamar É agora? Não Só depois? Só depois, depois Mas é hoje Gente, então, ó Meu rapaz, bate esse pacinho Eu só tenho muito pouco Porque ainda Eu tô no Otávio No Otávio No Sétimo Ok? Por isso que eu Porque eu não uso muito lábios Então Né? Tô no Otávio Não No Sétimo No ano Então, né? Eu uso muito lábios de acordo Que é muito mega Volto lá Já doei Então Vai ser agora Depois Eu tô no Sétimo No ano E eu já tenho Sabe quantos? Dez Só dez E aí Ó a Bela Hoje eu vou fazer a bailarina mais linda que eu já vi, entendeu? Então eu já vou até por aqui Ó a gente Minha prima voltou Vamos deixar a folha aqui no meio Que tem muito Vai Continuar Ó a gente Então a gente vai comer Preciso de um preto E eu tô usando preto Então me dá o marrom O meu marrom eu tô usando Marrom? O escuro? Não Sai fora Sai fora Ó a gente Eu já vou até fazer já Abra a mão Não Tá Tá Gente Gente É que eu me to borrar Posso passar? Pode Tá gravando? Tá gravando? O que? Não, eu ia ver a hora Não, dá pra ver a hora no tablet? Tá 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 ligado? Tá Tá O que é isso? 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 O que é isso?